Oi, abençoadas e abençoados que acompanham o canal. Tudo bom com vocês, minha gente? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, gente, eu vou dar uma faxina na minha cozinha e no meu quarto, que tá muito bagunçado. Só pra atualizar vocês, no domingo eu lavei a minha área toda aqui na frente, lavei a janela da parte de fora, lavei o quarto do Tales e a janela na parte de dentro do quarto do Tales. Mas, ontem que foi segunda-feira, eu lavei a minha cozinha, lavei tudo organizado por lá. Então, o que tá faltando mesmo, lavar, né, pra completar a casa lavada por completo, é só a minha sala e o meu quarto. E eu vou tá gravando pra vocês agora, já são mais de seis horas, o Jean já chegou do trabalho, mas tá lá na casa da mãe dele. O Henrique tá dormindo lá no quarto do Tales e o Tales acabou de acordar, tá aqui no chão. Então, é isso, gente. Não tem hora pra limpar aqui em casa, não. A hora que dá pra limpar é a hora que eu tô limpando. Na cozinha e nos outros cômodos eu não vou mexer porque eu já limpei no decorrer da semana. E, gente, eu passei a semana toda pegando as roupinhas do Tales, tirando da cômoda, colocando lá fora e jogando um borrifadorzinho com água e amaciante pra sair mais o cheiro de mofo, porque fica muito tempo guardado e aí, gente, fica um cheiro horrível de mofo. Por mais que eu coloque aquelas caixinhas de sugar, ainda fica com cheiro de mofo. Ali em cima eu tirei tudo. Tava tudo lavado, gente, mas por estar muito tempo guardado, fica com cheiro de mofo. Então, eu vou lavar. Nem vou fazer esse serviço de tirar, colocar no sol pra pegar um vento, não. Vou lavar logo porque tá, assim, um cheiro muito forte. Então, pra não ficar falando demais, porque eu já tô falando, eu peço que vocês já deixem logo um like pra quem já é inscrito, tá bom? E pra quem não é, assiste o vídeo. Se vocês gostarem, aí sim, vocês deixam um like. E se quiserem também, se inscrevam que vai ser muito bem-vindos, tá bom? Então, deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês como tá a minha sala e como tá o meu quarto. Tá bem bagunçado, gente, mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês sabem que eu não tô com um sofá, tô sem sofá por enquanto e não sei quando vou poder comprar um outro. Mas o Tales tá aqui deitado assistindo desenho. Essas capas de almofada eu coloquei agorinha porque eu tinha lavado, então eu coloquei agora porque tá limpinha. O meu tapete eu lavei, gente, na máquina. Deu super certo e coloquei ontem. Mas ontem mesmo a minha bencinha derramou o café sem querer, gente. Então eu passei um pano, deixei ele secando. Ele derramou sem querer o café, mas tem problema não. Aí hoje eu quero, gente, limpar o ventilador, que eu não sei se vocês estão vendo, mas as bordas tá bem pretinho de poeira, tá vendo? Então eu quero passar um paninho. Essa antena tá muito feia, gente, assim, mas enfim. Por enquanto minha sala tá sem imóvel nenhum, então isso aqui é de menos, né? Aí aqui o meu painel tá assim, tá cheio de tudo, né? Biscoito, copos. O meu amigo, gente, me deu esse quadro aqui, ó. Esse porta-retrato, na verdade, com a nossa foto quando a gente saiu pra comer na churrascaria. Eu até gravei nesse dia que eu saí. Aí ele foi e revelou a foto e me deu aqui com o porta-retrato, gente. Achei super fofinho. Aí coloquei aqui. Esse aqui era Miguel que tá ali onde tomou. E é isso, gente. Aqui na sala não tá muito bagunçado, porque não tem o que bagunça, né? Mas o chão tá precisando lavar, o painel eu vou arrumar. E vou limpar a minha janela na parte de dentro, porque fora eu lavei. A do Tais eu lavei dentro e fora. Mas aqui, como eu não lavei a sala, então eu não lavei dentro. Hoje eu vou limpar, né? Enfim, gente. Agora o quarto é a parte que tá mais bagunçada. Um monte de brinquedo aqui no início. Esse aqui tudo eu tirei, que eu vou lavar, como eu falei pra vocês. Tá tudo arrumado, tudo limpo, porque aqui tem muita roupinha limpa e as outras eu tirei. Fiz aquele serviço que eu falei pra vocês com borrifador, amassante, enfim. Então tá tudo dobrado, gente. Tudo arrumadinho, ó. Eu tenho muito cuidado com as coisas do meu filho. Muito mesmo. Tudo dobradinho aqui, graças a Deus. Ai, deixa eu fechar aqui. E aqui, gente, eu tirei agora do varal. Isso aqui é roupa dobrar. Acabei de tirar. Hoje eu dormi, né? Hoje eu dormi. Olha as conversas. Acordei hoje e não dobrei os lençóis. O Tais tava dormindo. Acordou agora. Então tá assim, gente, ó. Isso aqui tá limpo. Eu tenho que colocar de novo no lugar. Que é a minha bíblia que eu tava lendo mais cedo. A minha bíblia é a velha, né? Não é a nova. E é isso, gente. Aqui no chão é coisa limpa. Que tava bem dobradinho, mas no decorrer do dia o Tais passou por aqui. Eu também tava sentada aqui mexendo no telefone. Enfim. A bordolinha que ele jogou aqui no chão. E tá assim, gente, meu quarto. A realidade. Vocês sabem que eu mostro pra vocês mesmo a realidade. Vou já ligar aqui essa lâmpada pra ficar mais claro pra vocês. E eu vou pedir pro Jean colocar de novo, gente, a grade, sabe? Porque o Tais tá com mania de madrugada. Ele vinha ir pra cama. Então vou ver se eu coloco a grade. Eu queria mudar as coisas de novo de lugar. Eu tô cansada, gente, de viar o quarto desse jeito. Mas enfim. Então bora lá começar. Porque tem muita coisa pra fazer aqui. Gente, saindo um pouquinho do assunto aqui da limpeza. As minhas panelas chegaram, tá? Seis dias depois que eu comprei elas chegaram. Hoje talvez, provavelmente ainda vou fazer janta. Então se eu for fazer eu vou mostrar pra vocês. Fazendo a comida nela. E se eu não for fazer eu vou mostrar do mesmo jeito, tá bom, gente? E sobre o óculos eu ainda não me acostumei. Tô achando muito grande. Mas não tô tirando do rosto. Porque como eu fiz o exame, porque eu tava sentindo muita dor na minha vista, né? Graças a Deus eu não tô sentindo mais dor na minha vista. Então eu não posso tirar. Por mais que não ficou tão legal. Mas é pra minha saúde dos olhos, né? Vamos dizer assim. É pra saúde dos olhos. Então tem que ficar no rosto. Por mais que não ficou legal. Então deixa eu começar. Vou ligar a lâmpada e vou começar aqui a limpeza. Tchau. 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 Pronto, gente. Tirei aqui a maioria das coisas. Esse paninho aqui do Besso eu não vou tirar porque eu coloquei ele ontem. Então tá limpinho. Esse colchão eu vou tirar também pra dar mais espaço. Porque eu quero lavar aqui o chão, né? Então pra dar mais espaço. O guarda-roupa a gente tava querendo colocar de novo naquela parede. Vou ver com o Jean agora quando ele chegar. Mas é isso. O chão tá assim, ó. Tenho que varrer primeiro, né? Pra depois lavar. E essa gradezinha eu vou pedir pro Jean colocar novamente porque o Thales tá passando pra cama, como eu falei pra vocês, né, gente? Mas também eu fico meio com dó porque eu fico com a cabeça aqui, gente, ó. Vim aqui, ó. Ele fica dormindo com a cabeça aqui pertinho dele. Então eu não sei. Vou ver com o Jean ainda. Aí eu queria, gente, mudar esse quarto de novo, sabe? Pra dar uma diferença. Não sei. Vou ver aqui ainda. Mas de princípio eu vou limpar. E depois eu vejo se eu vou mudar ou não. Então deixa eu começar aqui a varrer. Pra em seguida começar a lavar. E ali embaixo do berço, gente, não sei se vocês estão vendo. Acho a maquiagem minha que eu escondi porque o Thales acha. Aí quebra minhas maquiagens. Enfim, gente. Então deixa eu começar. Tô aqui de saia. Eu prefiro fazer faixinha de leite porque eu fico mais à vontade. Mas você sabe que é meia folgadinha nas pernas dá certo. Então deixa eu começar aqui, gente. E aí Tchau. 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 Gente, já varrei o quarto, como vocês viram. Aproveitei e já varri a sala também, né? Pra me adiantar. Aí agora eu vou limpar a janela. Passar um paninho na janela, nos pés da cama e também no ar-condicionado. Aí vou usar esse UAU aqui que ele é multiuso, dá pra usar. Ele é desengordurante, gente, mas ele é multiuso, então dá pra usar nessa limpezinha. Ele faz espuma, então eu vou colocar só um pouquinho. Aí conforme for, gente, eu vou trocando aqui a água. E depois que eu terminar aqui o quarto, aí eu já vou limpar o ventilador pra começar a lavar a sala e o quarto. E aí 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 Gente, troquei aqui a água do balde, coloquei uma água limpa e coloquei um pouquinho de detergente de coco e também no ar-condicionado. Lavei o paninho, agora eu vou começar a limpar o ventilador. Gente, como vocês viram, eu não tô alcançando, tô com no banco, mas tá muito alto pra mim. E o Jean, ele é um pouquinho maior do que eu, então é o Jean que já fez esse serviço, ele acabou de chegar. Então eu vou aproveitar e vou lanchar, em seguida ele limpa aqui o ventilador e eu já vou também limpando o shampoo, porque é pra ir adiantando, né, gente. Então é isso, eu não consegui ir, né, então o Jean quer ter que fazer pra mim esse serviço. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pronto, deixa ele fritar um pouquinho, gente Aí vou virando Quando estiver bom, aí eu coloco o arroz, a água E os demais temperos que eu vou colocar aqui Ó, gente, já tá começando a pegar um pouquinho aqui embaixo Aí agora eu já vou colocar o arroz E eu vou colocar também um chá de tomate aqui Mas eu vou colocar depois que eu colocar o arroz Ó, assim, né? O arroz, gente, ó Nessa ponta Vou colocar com uma colher desse extrato de tomate Que ele é muito bom, gente Só uma colher mesmo Pra dar cor Porque eu não vou colocar a cor oral É só pra dar cor mesmo Vou adicionar essa seleta de legumes aqui, gente Geralmente eu coloco milho Mas como eu tenho essa seleta Eu vou colocar a seleta Eu vou só escorrer um pouco da água que vem dentro E que eu vou colocar aqui dentro Vou colocar esse temperinho também, gente Que é cebola, alho e salsa E o sal eu vou acertando Porque aquele temperinho que eu coloquei, gente Já tem sal Então pra não ficar muito salgado Eu não vou colocar agora, não Eu vou provando se precisar Eu vou colocando mais sal No finalzinho eu jogo só um cheirinho verde E é isso Tudo certo Agora deixa a conzinha aqui Depois eu mostro pra vocês o resultado final E ignora o fogão, gente Tá sujo Depois eu limpo amanhã, no caso Gente, enquanto a comida tá lá no fogo Eu vou dar um banho no Thales Eu vou tomar banho também Ele ganhou essa roupinha aqui, gente É ontem Tá bem cheirãozinho Eu nem lavei porque tá bem cheirãozinho É um pijamazinho Aquele pijama também que ele tá vestido Ele ganhou Junto com esse aqui E outras coisinhas também O Thales ganhou bastante coisa Graças a Deus Então vamos tomar banho Pra jantar, né E depois dormir Ali os dois, ali, ó Um babando o outro Gente, já ficou bom aqui a nossa galinhada Vou colocar aqui esse restinho de cheiro verde Assim, pra dar um chão, né E é isso, gente Já eu tiro esse restinho Tô com a mão só, tá difícil Mas olha, gente Tá um cheiro maravilhoso Maravilhoso Coloquei meu pratinho aqui, gente Inclusive de prato novo, né Vocês viram que eu comprei esse prato branco Nas compras do mês Se Deus quiser, mês que vem Eu compro mais dois pra fazer quatro E assim, gente Então vamos ver que tá bonito O negócio tá cheiroso Gente, vim aqui finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu gravo pra vocês aí A continuação da arrumação da casa Total Em todos os cômodos Mas como já era noite Já chegou cansado Então não tinha nem como ficar me prolongando Mas fiz tudo que precisava pra hoje, gente Quarto tá limpo Sala limpa A gente jantou E tudo certo Então espero que vocês tenham gostado, gente Deixa um like no vídeo Por favor É importante avaliar E também comentem Se tá assistindo pela primeira vez Se gostarem do vídeo Se tiverem gostado do vídeo Se inscrevam no canal E é isso, meus amores Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo E tchau